Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item grátis aqui, galera, esse rostinho aqui de gato smurf, beleza galera, vou tá obtendo o meu, certo galera, vou tá deixando o link na descrição desse vídeo aqui, pra você estar resgatando de vocês, beleza galera, galera, deixa o like aí pra tá ajudando, beleza, dá uma força aí no canal, beleza, eu trago muitos itens, certo, então, faz o seguinte, vocês deixam o like e eu trago os itens pra você, beleza, um ajuda o outro aqui, certo galera, então é isso galera, quem quiser pegar esse rostinho aqui, vou tá deixando o link do item na descrição desse vídeo, beleza, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau